Oi, aqui é Daniel Ribeiro do Goa Europa e nesse vídeo eu quero falar sobre algumas estratégias que eu uso para visitar os museus na Europa. E parece ser até um pouco estranho falar que você precisa de estratégia para ver o museu. E eu diria que precisa, pela experiência que eu tenho, eu diria que precisa. Tem muita gente que viaja e acaba tendo uma overdose de museu, o que é ruim, porque no final se torna uma coisa muito chata, muito cansativa. E ao mesmo tempo tem muita gente que viaja e não quer nem passar perto de um museu, justamente por achar que é uma experiência cansativa, chata e que não vai agregar em nada. E eu diria que se você usar as estratégias certas, o museu pode ser muito divertido, o museu pode te acrescentar muito. E tem até uma frase que diz que se você está vendo uma arte, está vendo uma obra de arte e não está curtindo, é porque você não está entendendo o que você está vendo. E no início eu não pensava assim, mas com o tempo eu fui aprendendo um pouco mais, fui entendendo um pouco mais e a arte foi fazendo um pouco mais de diferença para mim, foi ficando mais interessante e eu tenho aprendido a gostar muito mais de museu depois disso. E o que eu quero te falar aqui não é que você precisa ser um especialista em arte, em história, para que você consiga conhecer o museu, consiga aproveitar o museu de uma forma legal. Não. O que você precisa é entender um pouquinho para justamente aquela obra de arte fazer uma diferença para você. O que eu recomendo é, antes de você ir no museu, tenta entender, compre um bom guia e tenta entender quais são as principais obras de arte naquele museu. A gente tende a pensar que tudo que está no museu é importante se ser visto. E não é. A verdade é que poucas obras no museu são realmente obras-primas. Eu diria que todas são importantes, mas poucas são obras-primas, são obras que realmente fazem uma diferença, fizeram uma diferença gigante no mundo, na história. Essas são necessárias que você veja. Mas para que você veja e que realmente curta o que você está vendo, você precisa entender, nem que seja um pouquinho, o contexto, o porquê que ela foi criada. Entender a linha do tempo, entender o porquê que aquela obra foi feita daquela forma, por quem foi feita e qual o contexto em torno daquilo ali já faz uma diferença enorme. Isso é muito simples. Você compra um guiazinho rápido, qualquer guia de viagem hoje fala sobre isso. Entende ali quais são as principais obras de arte daquele museu e porquê que elas são realmente as principais. São, no máximo, dez páginas que você vai ler de um guia que vai falar sobre as principais obras do Museu Luf, do Luf, por exemplo, ou do Museu do Vaticano, não importa. Você vai ler ali menos de dez páginas de um guia que já vai fazer muita diferença para você na hora que você estiver vendo aquela obra de arte. A primeira vez que eu fui no Luf foi na primeira vez que eu fui para a Europa e, na verdade, eu só entrei nesse museu porque minha mãe disse que seria um crime se eu não visitasse o museu. Então eu entrei por conta disso. Mas, com o tempo, eu passei a aproveitar, com o tempo eu passei a entender que se eu aprendesse um pouquinho sobre uma obra de arte específica, ela ia fazer muita diferença para mim. Ela ia se tornar muito mais interessante para mim. Outra coisa importante, muitos museus na Europa têm entrada gratuita. Você, normalmente, é no primeiro, domingo do mês, ou no último domingo do mês. Cada museu tem o seu, mas a maioria deles tem um dia gratuito para você entrar. E eu não recomendo que você vá nesse dia, justamente porque esse é o dia mais cheio. Os museus na Europa sempre são cheios, no dia gratuito é ainda mais cheio. Eu não recomendo, eu recomendo que você evite. Mas se você não tem alternativa, é o único dia que você vai estar na cidade, ou você, de repente, esteja até com um orçamento apertado e queira ir no dia gratuito, vá. Mas tem algumas formas de você também evitar a fila. Primeiro, antes de mais nada, a forma mais tranquila, mais fácil de você evitar a fila, na maioria, 99% das atuações na Europa, é reservar com antecedência. Entra no site, liga para lá, cada atração vai ter a sua maneira, mas 99% delas vai ter uma forma de você reservar a tua entrada. Isso é um pouco chato, porque te amarra um pouco para aquele dia, mas olha, eu vou te dizer, se amarrar um pouquinho, de ter um horário reservado para entrar em uma atração, em um museu, é muito melhor do que passar duas, três horas numa fila, coisa que é muito comum, não se engane. Agora, chegando lá, dia gratuito, aquela fila gigante, e você não reservou com antecedência, uma outra forma de você conseguir, em muitos lugares você consegue, não são todos, mas em muitos você consegue, é ir direto lá na porta e dizer que você quer um audio guide. Audio guide é um aparelhinho, onde você tem um fone de ouvido que é automático, é um guia automático, então você vai estar visitando o museu, vai ter um número ali perto daquela obra, você vai digitar o número daquela obra, e o audio guide vai te explicar o que é essa obra e tal. Você pode usar ou não, a questão é, quando você utiliza, mesmo no dia gratuito, você se propõe a comprar, a tendência é que o organizador aí te coloque na frente da fila para você comprar ou pagar o audio guide e entrar direto. Essa é uma vantagem, faz você entrar mais rápido, já aconteceu comigo, inclusive no coliseu, deu para fazer isso, tranquilo. Agora, audio guide é uma outra opção legal, você não conseguiu se preparar antes, não conseguiu ler nada sobre o assunto, chegou no museu, não sabe o que é, pega um audio guide, é muito importante, você paga um pouquinho mais, vai pagar uns 5 minutos para ter um audio guide, mas vale a pena, porque você vai entender aquilo que você está vendo. E, de novo, você não precisa ser um especialista, mas se você empineu um pouquinho, já faz muita diferença para aquela sua visita. Então, pega um audio guide. Às vezes a grana está curta, um audio guide para você, para sua esposa, para seu marido, para mais filhos, fica um pouco caro, uma opção. Ninguém vai te pedir de fazer isso. Compra só, aluga só um audio guide, pega o fone de ouvido do seu celular, por exemplo. Normalmente, na maioria dos casos, o audio guide tem entrada para fone comum, fone de ouvido comum. Você pega aquele do seu celular e divide entre você e a sua esposa, entre você e seu marido, e, pelo menos, um audio guide para duas pessoas, isso pode fazer, é tranquilo. Economiza uns 5 a 10 euros, e, mesmo assim, você vai estar sendo informado do que está acontecendo ali. Então, é isso. Só essas dicas rápidas, só para você visitar um museu de uma forma mais agradável. Só volto a falar, porque é muito importante. Na maioria dos lugares, reserve. Não menospreze essa dica. Reservar com antecedência pode te dar horas, horas, para visitar outra coisa, para almoçar num lugar legal, para estar aproveitando outra parte da cidade, para estar conhecendo outro lugar. Sempre que puder, reserve, principalmente se você estiver indo no verão, principalmente se você estiver nas cidades principais, Roma, Londres, Paris, Madrid, essas cidades maiores, que são mais confusas, tem mais turistas, e a tendência é que você consiga pegar um horário mais vazio, ou ir garantir aí a sua entrada. Uma última dica, tente ir na parte da tarde. Ir na parte da tarde, na maioria das vezes também, já diminui muito a quantidade de pessoas na fila. Então, vai na parte da tarde, que também é uma boa opção. A maioria das pessoas quer acordar, vou direto para o museu, para depois curtir a parte da tarde. Faz o caminho inverso, que é a tendência que você pegue aí um museu bem mais vazio. Ficam aí essas dicas, se você quiser mais dicas, entra aqui, goaeropa.com.br, barra, euroclip. Aqui nesse link tem um e-book gratuito. É só entrar lá, se cadastrar e baixar. Se cadastrando, além de se cadastrar e baixar esse e-book com várias dicas para você viajar pela Europa, você também vai estar se cadastrando na minha lista VIP, que é onde eu mando as melhores dicas para todo mundo que está cadastrado lá, é onde fica o meu contato, é onde eu estou sempre mandando mais dicas quentes. E, óbvio, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É muito legal você poder compartilhar. A gente tem que... a ideia é passar isso para mais pessoas, para que elas entendam o que é mais fácil, o que pode ser mais barato, o que pode ser mais tranquilo. Eu conheço muita gente que já foi para a Europa e teve experiências ruins, por não conhecer um ou outro detalhezinho do que eu falei aqui agora, por exemplo. Então, compartilha para mais pessoas aí. E, se você quiser, comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo. Para mim é importante... eu quero saber se eu estou ajudando aí com essas dicas. Um abraço e até a próxima!